Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e eu fui pro lado errado. Volta, 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 Mayday! Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. Já deixa o like aí porque a gente tá começando a chegar perto do nosso tão famigerado um milhão de inscritos. Então já corre aqui embaixo, se inscreve, chama um amigo pra se inscrever e enche esse botão aí de like. E aí você também aproveita porque esse provavelmente vai ser o momento mais feliz que vai ter nesse vídeo. Daqui pra frente é só barranca, é só desgraça. Bom gente, desde que eu fiz o vídeo sobre a minha perda de peso, eu vi muita coisa legal, vi muita gente compartilhando coisas boas, compartilhando histórias e etc. Mas eu também vi muita coisa errada. Claro que sempre vão ter aquelas pessoas que vão falar, ai mas você está problematizando demais, você está criando uma tempestade no copo d'água, mas eu sou gay, pipipi, papapá. E pode ser que até seja verdade, mas na minha subjetividade, neste momento, eu achei que fosse uma coisa interessante da gente conversar, então demorou. Eu vou ver uns comentários aqui que eu selecionei pra vocês. Na verdade, eu não vou colocar nem os autores, nem nada, eu não vou botar print, porque foram muitos comentários iguais. Então, meio que isso já deve estar já dentro da consciência das pessoas, né? Tipo, não se preocupe, você era linda até gordinha. Ah, você é linda até careca. Ou seja, ser careca, ser gordo, é feio, é horroroso. Se você não for a Haru, se você for gordo, se você for careca, olha, tomara que você morra, você não merece a morra na sua vida. Mas já que é a Haru, a gente perdoa, parece que é isso. Se você é gordo, tomara que você morra, te odeio, mas se for a Haru, tudo bem, né? Será que tudo bem mesmo? Porque assim, vamos combinar, se você tem um problema com quem é gordo, não importa quem essa pessoa é. Só agora que eu estou linda até careca, entendeu? Esse é o problema. Ou seja, eu era linda antes e continuo agora, porque eu emagreci. Se não tivesse acontecido nada, pode apostar que os fiotes ia estar botando o p*** no meu c*** e no teu também, porque se você não é padronzinho, afinal, você tem que morrer, não é verdade? Foi o que eu disse da outra vez, ninguém liga para a sua saúde. As pessoas ligam para a sua aparência e elas associam a aparência magra a estar saudável, o que é uma baita mentira. Adivinha que a emagreção mais de 20 quilos ainda tem triglicérides alto, glicose, colesterol, tudo estourado? Eu mesma. Hum, a gente magra que não é saudável? E aí eu conversando com as pessoas, falando sobre isso, mas ai que legal que você escolheu o bem da sua saúde, não é mesmo? Que legal que você priorizou emagrecer e se libertar dessa dieta tóxica que a gente tem, não é mesmo? Comidinhas da terra! Amiga, posso te contar uma coisa? Emagrecer saudável é mentira! Roluzinha, por que você está dizendo isso? Atualmente existem muitas dietas muito saudáveis. Hoje em dia tem apogliese, tem comidinhas da terra, tem vigilantes do peso, entendeu? Fala com essa minha amiga nutricionista que é nem ótima, vou te passar o contato no zap. Grozelha! Escuta, não sei no que você acredita, se você tem alguma religião. Eu não tenho religião, por exemplo. Mas eu acredito que uma pessoa é feita do corpo físico, que é a carne, é o que a gente nasce mesmo. Aí tem também a mente, que é a maneira de pensar, o que a gente constrói em sociedade, as nossas memórias, o nosso temperamento. E eu acredito também que tem o nosso espírito, que é a nossa essência, é o que a gente é sem medo, sem arrependimento, bem na pureza mesmo, como a gente nasceu. É só aquilo que a gente é. E é essa coisinha que eu acredito que encontra papai do céu quando a gente morre. Esse aí, na minha opinião, é o seu eu interior. E essas três coisinhas estão conectadas o tempo todo, e o tempo todo a gente está aprendendo coisas novas, e essas coisinhas estão entrando em um ciclo infinito de equilíbrio e de aprendizado. Aprendizado, tá certo? Ou seja, se você não se sente bem com o seu corpinho, pode ser porque ele está doente, pode ser porque você não se identifica com ele, pode ser porque você não gosta dele. Mas o que que leva você, um ser humano perfeito, maravilhoso, abençoado, iluminado, a não gostar do seu corpinho? A não gostar de uma parte tão importante de você, que é o seu casulo, que é a sua casa. Pode ser, por exemplo, que você não esteja em equilíbrio com as outras partes do seu ser. Se você não está em equilíbrio com a sua mente, dificilmente você vai achar o seu corpo bonito, você vai ter orgulho de você. Isso fica cada vez mais difícil conforme a gente vai crescendo e absorvendo a energia das outras pessoas. Aí vem a blogueira hippie, né? Ai, mas a gente tem que se amar, bicha! A gente tem que se amar muito, a gente tem que se achar, a gente tem que se amar, a gente... Amor, 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 a bicha não sabe o que é isso. Amor, entendeu? A gente não precisa ligar pro que os outros acham. Eu não ligo pro que os outros acham. Eles podem falar besteira porque eu não ligo. Aí, muito bem, minha gata, legal. Onde você vive numa bolha? Eu não vivo numa bolha. E por mais que a gente releve as coisas que as outras pessoas falam, por mais que a gente se ache, que a gente se ame e tudo mais, fica muito difícil quando vem um monte de crítica nas suas costas, entendeu? A gente acaba absorvendo um pouquinho da energia negativa das outras pessoas, mesmo que isso seja muito pequeno em relação ao que vem e tudo mais, etc. Em espírito, você sabe que você é importante, você sabe que você é amado, você sabe que você é querido. E você sabe que vai dar tudo certo. Você tá aqui pra aprender, isso faz parte. Você sabe que você se ama. Mas vivendo num mundo que é pautado todinho em aparência, tenta sair do padrãozinho. Tenta escutar o tempo todo que você não pode porque você é gordo, você é feio porque você é gordo, aí etc, 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 etc... Tenta. É uma droga, não é? Dentre essas pessoas que escutam isso todo dia, existem as pessoas que cedem à pressão, e esse foi o meu caso, infelizmente, e existem as outras pessoas que escolhem ser mal, que escolhem lutar, que escolhem continuar escutando esse tipo de coisa. Na verdade, eu admiro ambas. Eu, por exemplo, decidi emagrecer. Foi por aparência? Sim, também. Mas eu ainda me questiono se eu teria ou não embarcado nessa, se eu tivesse 100% saudável, entendeu? Não ia ser muito mais fácil eu só começar a gostar do meu corpo como ele é? E olha que loucura, ao contrário do que eu pensei, ao contrário do que eu achava antes, eu não tava doente porque eu tava gorda, eu tava doente porque sim. Nem tudo tem explicação nessa vida, não é verdade? Mesmo depois de emagrecer, eu ainda não tô saudável, eu ainda tô com tudo estourado, não adiantou nada. Ai, mas que bom que você colocou a saúde em primeiro lugar e resolviu emagrecer, não é raro. Hum, não. Mas no fim das contas, por que eu disse que emagrecer saudável é mentira? Por que eu fiz questão de falar sobre as coisas que compõem o ser humano inteiro? Por que eu quis falar pra você que saúde é mais do que só o seu corpo? Porque hoje, depois dessa experiência toda, eu entendo que se você não tá em equilíbrio, você não tá saudável. Seja descontando em comida, seja descontando em exercício, seja descontando em dieta, seja descontando em comidinha natureba. Se você não tá em equilíbrio, você não está saudável. Se pra ficar em equilíbrio você comia muito, que era o meu caso, quando você começar uma dieta, você acha que você vai ficar como? Feliz? Vai nada, Fih, isso é ruim. Isso é ruim, dói, machuca, dá vontade de chorar. Você surta. Você pode até estar melhorando o estado do seu corpo, mas você tá feliz? Você tá saudável? Não tá. Toda e qualquer dieta é uma privação e isso vai deixar uma sequela na sua cabeça e uma sensação de culpa, que é um bagulho escroto pra caramba. Por isso que hoje, depois de tanta luta em torno de aceitação, não só dos outros, mas como minha, e principalmente aceitação minha em relação ao meu corpo, eu acredito numa forma muito mais simples de começar a se amar. E se amar não é não ligar pro que os outros dizem, não é fingir que você não liga pro que os outros dizem, não é fingir que você não fica pistola, até porque ficar pistola é um direito seu também e faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Mas a chave do negócio é se amar? É. Mas não é aquele se amar que dá vontade de sucar a cara da pessoa quando começa com esses papos de hippie pra cima de mim, eu tenho vontade de estourar a pessoa no braço. Pelo amor de Deus, por mais que isso esteja certo, a gente tem que se amar mesmo. Quando começa com aquele, você tem que espalhar amor, sabe? Você tem que se amar, tanto faz o que os outros dizem, namastê, vamos usar drogas. Ai, que útil! Como se fosse fácil, né? Você acha que é fácil se amar? A gente nasce se amando, quem diz que a gente continua? Se amar é difícil, por mais que você acorde um dia se achando, nossa, como eu tô gostosa hoje, hoje é maravilhoso, olha como eu sou maravilhosa. Cinco minutos depois você já tá, ai. Eu sou horrível, ninguém me ama. E a vida é assim, nem sempre a gente se ama, é um exercício diário. Se amar não é tão fácil quanto parece, mas antes de começar a se amar, você tem que pensar em estar em equilíbrio com você mesmo, em estar em paz com você mesmo. Não adianta querer se amar se você vive em guerra com você mesmo. E amor não é aquilo que a gente sente quando tá apaixonado por você mesmo, por exemplo. Até porque paixão também é um tipo de desequilíbrio. Se você olha pra você mesmo no espelho e fala, nossa, isso tá gostosa, viu? Esse também é um tipo de desequilíbrio. O amor que eu tô falando é uma espécie de plenitude. Assim, sabe? Não adianta você querer se amar se você desconta todas as suas frustrações em comida. Mas também não adianta você querer se amar se você deixa de comer pra conseguir aceitar o seu corpo. No fim das contas, eu acho que a gente tem que seguir mais um caminho da paz. Sem pirar, sem virar hippie. Porque isso também não é real. A ideia é colocar os dois pezinhos no chão e olhar pra frente, sempre. Mas fica tranquilo, continua nesse caminho da paz. E quem sabe um dia vai chegar o dia em que nós dois, eu e você, consigamos nos olhar no espelho e gostar do que a gente vê. E quem sabe esse dia não é hoje mesmo. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa reflexão. De novo, você entrou aqui no coraçãozinho da Haru hoje. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar pra todo mundo. Rumo a um milhão de inscritos. É isso aí, meu povo. Compartilha pra geral. Beijinho da Haru. E tchau, tchau.